Autoescola Xereta, Travessa Antônio Cerezani 88, fone anote aí, 18997450879. Pessoal, estamos aqui com o Jovelino, grande empresário, acisense, pra cista da região, proprietário aqui da Autoescola Xereta há 27 anos, em sua sede própria aqui, com uma frota renovada pra você aprender e aprender bem sua primeira habilitação, ok? E também adição de categorias. Tudo bem, Jovelino? Prazer recebê-lo novamente aqui em nossa programação. Fale um pouquinho pra gente dessa superestrutura que você tem aqui na Autoescola Xereta, fazendo novos motoristas a cada dia. Nós estamos aqui, acis, há 27 anos. É um prazer estar nessa cidade linda, maravilhosa, na qual a gente desenvolve um trabalho digno e honesto no trânsito. Nós estamos formando as categorias, as inicial, né, que é carro e moto, e temos as adições de categoria, que seriam as categorias D e E. Com muito prazer, aguardando você que queira adicionar a sua categoria. Ônibus e caminhão. Ônibus e caminhão. Queira adicionar a sua categoria D ou E, estamos aguardando. Exatamente. E também, primeira habilitação, carro e moto, com cursos teórico, prático, não é isso? Sim, nós temos os cursos teóricos na primeira habilitação, com os cursos diurno e noturno, né? Pra você que não pode fazer o seu curso durante o dia, a gente tem à noite, né? Uma ótima opção pra você. Ótima opção. É isso aí, Jovelino. Muito obrigado. Sucesso total. Obrigado, eu. Aquele agradecimento e o convite para que todos venham pra cá. Obrigado, eu. É um prazer estar falando diretamente com esse público maravilhoso aqui de Assis. E a gente convida, né? Você, motorista, que queira ser um profissional na categoria D ou E, estamos de portas abertas, né? Estamos com uma ótima forma de parcelamento, o cartão, trabalhando com o boleto bancário também. Facilidade ao cliente. Facilidade aos clientes. Autoescola exerente. Eu espero você aqui. Vem comigo! E aí